Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rika. Estou trazendo mais um vídeo do game Dragon Age Inquisition, versão do Xbox One. E se vocês pensam que eu estou jogando com esse personagem moreninho, estão muito enganados. Nossa mocinha está aqui atrás dela. Enganei vocês com um truque de câmera. Olha a situação da nossa mocinha aqui. Está cheia de sangue, mano. Muito sangue mesmo no corpo. E a galera que está com a gente também. Olha o escudo, está louco, sujou tudo. Bom, a gente tem que definir alguma coisa aqui para algum lugar que a gente deva ir. E a gente tem que focar em algum lugar também. Acampamento por do sol. Esses são os acampamentos. Interessante que aqui tem uma pirâmide, ponto de referência. Acho que é interessante a gente ir para esse ponto de referência e reivindicar essa localização. Porque eu acho que eu passei direto por ele. E outra coisa, essa área aqui pode ter algumas outras coisas que a gente não viu. A gente passou por aqui direto. Então vamos até essa pirâmide aqui, até esse triângulo por enquanto. Ponto de referência nas terras. Vamos lá. Apesar que tem um objetivo aqui brilhando aqui por perto. Vamos ver por que ele está brilhando. Deve ter um motivo talvez. Olha eu querendo fazer gracinha. Pode ser alguma missão que a gente já completou e agora vamos complementar. Você tem a poção. Ah, eu tenho a opção de dar a poção para o cara. O cara falou que se puder ajudar a Inquisição ele vai ajudar. Isso é muito bom. Vamos ver se isso daqui é alguma coisa interessante. Carta encontrada em uma pequena casa. Ah, tá. Lembrei, esse daqui é o cara que está morrendo, sei lá. Ou a mãe dele está morrendo. E daí o filho que tem que ajudar o pai, a mãe. Sei lá, esqueci a história. Nossa, que da hora. E essa árvore aqui? Vamos ver o poder aqui. Poder 20. Isso é muito bom. Bom, vamos agora lá para o nosso objetivo que eu falei que a gente estava indo. Espera aí. Caçador de refugiado. Aqui também eu acho que tem uma ver com alguma missão, hein. Dar carne de carne de carneiro para o cara. Ah, esse cara que a primeira vez que nós conversamos com ele, ele pediu carne de carneiro. Por isso que a gente estava capturando os carneiros lá, numa das missões. Porra, cara, ganhamos a confiança de mais um. Tormenta de fome, missão completada. Legal. Ah, então aqui era a fonte de onde tinha mais missões, né. E a gente acabou. Vamos ver se aumentou o poder. Exatamente, 21. E essa casinha aqui? Não lembro de ter entrado nela. Tem uma carta. Talvez gere uma nova missão. Opinião de caçador, magos e templários. Muitas informações e a opinião do cara lá sobre os magos e os templários. Muito grande para se ler aqui nesse vídeo, né. Então, deixa quieto. Agora sim, realmente a gente vai lá para a pirâmide que eu disse. Só podia ter uma forma de correr mais rápido, né. Não encontrei ainda esse esquema. E agora, esquerda ou direita, hein. Vamos ver esse recruta White aqui, se ele tem alguma missão. Eu lembro de ter falado com ele, hein. Ele está precisando de agasalhos. Ele já deve ter gerado uma missão aqui para a gente conseguir agasalhos. Sei lá como. Então, vamos tentar pela esquerda. A gente vê que... Não, eu acho que aqui não tem caminho. Só se... É uma pequena passagem... E tem. Agora a gente tem que pegar... A direita. Nossa, olha que show de bola. Esses lugarzinhos, cara. Nossa, está muito bonito. Ali deve estar a pirâmide que a gente estava procurando. E uns inimigos ali para variar, né. Cara, eu não lembro dessa casa pegando fogo. Será que não é a mesma que estava pegando fogo há um tempo atrás. Essa é uma outra. Não sei se começou a pegar fogo depois. Sei lá, né. Vamos ver. Tem algum item aqui, não. Ninguém deixou nenhum item. Está louco. Nossa, está tendo uma guerra por aqui. Bom, antes de eu me meter com a guerra, né. Vamos ver essa casa aqui. Se tem alguma coisa. Consegui entrar pela janela? Não consigo. Cara. Abre aí, anãozinho. Nossa, aqui o bicho está pegando demais. Maluco. E o anãozinho abriu a casa aí, como eu pedi. Beleza. O anãozinho abre porque ele é ladrão. Tem uma cartinha. Fabricação de runas anãs. E aparentemente não tem mais nada por aqui, eu acho. Tem sim. A queda. Peças encontradas. Encontrei uma peça de alguma coisa. Um coletor de fragmentos. O que é isso? Fragmentos na terra distante. Ah, aqueles fragmentos que a gente libera. Com o Larion. Cara, o que foi isso? Isso é uma armadilha. Ah, uma armadilha do mago. Pisou aqui e ferrou. Caraca, será que eu não tinha passado por aqui? Nossa. Essa armadilha aqui é foda, hein? Bom, preciso reviver a Elana que desmaiou. E mais alguém subiu de nível. Eu não consegui ver quem, mas... Pelo jeito, mais alguém subiu de nível. Cara, essa região aqui está meio destruída, né? Nossa. E aqui? Dá para abrir? Será que tem alguma coisa? Aparentemente não, né? Tem uns caras aqui na frente. Vamos cair para a porrada com ele. Eles. Nossa, essa maldita armadilha ferra, hein? Mais alguém ganhando experiência. Pegamos sedas. Bom, eu acho que a aldeia aqui já... Deu o que tinha que dar, né? Cara, eu tenho certeza que eu passei aqui. Não estava pegando fogo a primeira vez. Eu lembro daqueles gelos. Muitos itens, muitos itens, muitos itens. Isso é bom. Justo fogo, né? Fogo faria lembrar mais facilmente de tudo. Cara... Vamos enfrentar aqueles maluquinhos ali. Lá ali tem um fragmento. Cara, os caras estão nos atraindo por uma armadilha. Nossa. Nossa, a gente encontrou uma área aqui bem diferente, né? Nossa, esse cara não virou fumaça verde como os outros, ele virou acampamento dos templários. Ele virou faísca, mano. Ah, por isso que a gente não reivindicou essa localização. Eu não entrei dentro desse templo, seja lá o que que é isso. Não acredito. Nosso amiguinho aqui morreu. Congelado. Vencemos, beleza. E aí, galerinha? Vamos reivindicar essa localização. Beleza. Pegar os itens que a gente tem por aqui, né? Esse é um acampamento de templários. Por isso eu tinha tanto fogo e templários. Meio sinistro aqui dentro, hein? Vazado aqui. Bom, aqui eu acho que pegamos tudo que tinha, né? De item. Vamos prosseguir, mas ainda estou escutando uns caras gritando. Tem um fragmento. Tem um fragmento, parece que está aqui dentro, será? Nossa, aqui é o fragmento. Beleza. Aqui tinha uma subidinha. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Caraca, mais caras. Bom. Vamos ver se a gente consegue matar eles, hein? Nossa, está vindo mais ali. Que brincadeira, viu? Que cannon! Ah! Ah!! Ah! 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 Impossível que tá vindo mais Vaza daí, vaza daí, cara Mano, muito tenso Eu vou correr pra não morrer, né Mano, muito tenso Importante que vencemos aqui E os caras lá da frente Eu acho que a galera matou Não, tem um ainda ali, velho Que droga Mas aqui ele tá solzinho Vamos lá, galera Opa, vencemos mais um, hein E só administrando Olha essa área aqui, hein Que da hora Os cenários estão ficando cada vez mais enormes, né Cara, mas Preciso encontrar um acampamento Para me recuperar Lire Acampamento dos Templários É, ainda tem mais coisas de Templários por aqui Vamos ver Templários do Oeste Putz, aqui é mais coisas para a gente Sair matando, né Aqui tem uma fissura Bom, vamos seguir em frente Na verdade eu precisava me recuperar Não poderia enfrentar mais Templários, viu A gente tá só o pó Bom, essa área eu lembro Lembro até que subi aqui também Descobriu o acampamento dos Templários Putz, aqui tem um acampamento e Meio foda, hein Ai, a gente tá liberando aquela parte escura É, mas eu acho que aqui não é uma boa ideia Vim agora sem poção, né E sem recuperar nosso Nosso HP Ai Nossa, olha que da hora essa parte Vamos ver se tem alguma coisa aqui É, como? Não tenho poção Preciso voltar para um acampamento mais próximo, né E Para poder voltar para cá Se eu não me engano ali tem uma fissura De uns caras muito poderoso Vamos ver no mapa Qual é o acampamento mais próximo que a gente tem daqui Esse daqui, eu acho Esse tá meio longe, né Mas, bom Vamos com esse daqui Se recupera e volta Vamos conhecer esses acampamentos dos Templários Se for só Templário Mesmo que seja muitos A gente faz em algumas levas E eu acho que consegue vencer todos Opa Putz, ele já Quando eu já vou para o acampamento Automaticamente ele se Ele descansa Vamos colocar como objetivo, né Como meta Nossa, esse acampamento aqui é bem massa também Porque ele fica na água Perto de um riozinho Que da hora Lótus de sangue Vamos pegar Uma dessa Depois tem que ver Para que que vai servir Serve essas Lótus que a gente está pegando Essas plantinhas Tudo Ali é a região Que estava pegando Fogo Caraca Os caras começaram A lutar contra alguém Não sei quem, né Mas Começaram E tudo aqui Faz parte de acampamentos De Templários Vamos tentar invadir O acampamento Tem um item aqui Um ferro E aqui a gente deve liberar Uma parte mais do mapa E aqui é perigoso, hein Olha a cercadinha Dos caras Que que é isso? Galera Cheguei Cheguei Já era um Templário a menos Porra Porra Esses Templários Morrem Viram Faísca Viram Purpurina Beleza Beleza Cheguei Cheguei No objetivo Será que só isso O acampamento? Nem ferrando, né? Ó Ó Dois Templários Grandes Ali Três Vamos Vamos continuar aqui Vai que dá E eu acho Que nós dominamos Esse acampamento Grana Consegui Grana Pra caramba Raiz Elfica Real Não é uma Simples Raiz Elfica Uma Elfica Real Isso é bom Mas apesar Que aqui Eu acho Que Demos Já uma Esgotada Aqui Uma Pedrinha Aqui Um elmo Sei lá Porra Aqui A gente Realmente Deve ter Pegado Tudo Inimigo Ali Deve ser Algum Bichinho Só falta Você Do acampamento Que pena Cara Estala Vista Baby Tome Essa Cara Esse Cara Tá Resistente Ganhamos Um pontinho De experiência Bom Entendi Os templários Pelo jeito A gente Eliminou Todos Aqui O cara Até Falou Que A estrada Vai estar Mais segura Agora Sem eles Beleza Tem alguns Itens Aqui Tomei um susto Agora Com o anão Ah Não acredito Como assim O inventário Tá cheio Vamos dar uma olhada No inventário 59 Bom É só jogar Alguma coisa Fora Alguma coisa Barata Escudo Da inquisição Bom Vamos jogar Esse escudo Fora Sei lá Só Pelo menos Pegar Esse item Pior que Agora A gente Vai ter Que dar Um fim Nos itens Né Vou fazer Isso No vídeo Porque É uma coisa Que consome Tempo Olhar Item A item Qual Que a gente Não vai Utilizar Qual Que vai Utilizar Olha Esse caminho Zinho Para onde Que leva Nossa Que show De bola Então Eu vou Fazer Isso Assim Que eu Terminar Esse Vídeo Que provavelmente Vai ser Daqui A poucos Segundos Porque O vídeo Já deu Uns 30 Minutos É Eu vou Me dedicar A isso Tentar Limpar Mais O inventário Né Porque Num dos Vídeos Anteriores Eu já Tinha Feito Isso Mas Pelo Jeito Não Foi O Suficiente Caraca A gente Encheu De item Novamente Rapidão Opa O item Escondido Aqui Cara Madeira Densa Só Apareceu Porque Usei Esse Radar Zinho Aqui Sacanagem Então É Isso Aí Eu vou Dar Uma Limpada Né Nos Itens Pra A gente Não Passar Por Isso De Novo Ainda Bem Que Esse Vídeo Já Tá Meio Que No Fim Né Então Eu Não Preciso Ir Lá Agora Vender E Isso É Uma Coisa Que Não Compensa Mostrar No Vídeo Porque É Uma Coisa Assim Que Eu Posso Ficar Uns 30 Minutos Escolhendo Itens Vendo Qual Que Eu Vou Utilizar Essa Passagem Zinha Aqui Tá Muito Da Hora Então Por Isso Que Não É O Ideal Ter Nos Vídeo Esse Tipo De De Ação Né Uma Pedra Onix Legal Não Se Serve Para Alguma Coisa Mas Bem Legal Bom Galerinha Mas Por Quem Tá Me Acompanhando Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Um Joinha Para Me Dar Aquela Força Adicione Os Favoritos Compartilhe Se É Novo No Canal Se Inscreva Nele Isso É Muito Importante É Mas O Mais Importante É Vocês Escreverem O Que Não Agrada E O Que Agrada Vocês Sobre Esses Vídeos Porque Às Vezes Eu Tô Fazendo Alguma Coisa Que Está Incomodando Alguém É Então Vocês Só Escreverem Que Eu Vou Avaliar E Vou Parar De Fazer Se For Coerente Ou Não É E Também Se Estão Gostando É Me Deu Feedback Assim Continue Como Tá É O Que Vocês Quiserem Escrever Para Mim Não Deixe De Não Escrever Porque Assim Eu Consigo Trazer Vídeos Com A Qualidade Mais Esperada Por Vocês Às Vezes Ficou Faltando Aquele Detalhinho Para O Vídeo Ficar Do Jeito Que Vocês Esperavam Que Fosse Só Que Eu Não Só Adivinho Eu Não Tenho Como Saber De Todos Os Detalhes Então Seria Ideal Que Vocês Me Avisassem Escrevessem Me Dessem Um Feedback Feedback É Mesma Coisa Que Um É Uma Contra Resposta Assim Sobre Um Assunto É Eu O Feedback Seria Eu Perguntar E Vocês Responderem O Que Vocês Acham É Mais Mais Ou Menos A Opinião De Vocês Sobre Aquele Assunto Quando Eu Falo Feedback Né As Vezes Alguém Pode Não Entender Mas É Isso Que Significa No Mundo Dos Negócios E Isso Aí Galerinha Muito Obrigado Um Grande Abraço Tudo De Bom E Melhor Para Vocês E Até Os Próximos Vídeos Valeu